Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que foi? Alô? 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 33? O que foi? Gente, é meu número... O que foi? É meu número... O que foi? Eu ganhei! Você ganhou? Levanta então! Ganhei! Vem cá! Vem lá, levanta! Sério? Uma salva de palmas pra ela! Eu ganhei! Sério? Nossa, você tá entendendo? Não tô, não tô entendendo! Você... Você vinha com quem aqui? Eu vim com ele! Você vai dividir com ele? Meu noivo! Você vai dividir? Não! Não vai! Tá gravado! Não vai! Gente, eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! É bom, né? Eu não acredito, Elisa! E aí, vai dividir? Não! Tá gravado? Não! Não! Vai ficar tudo com você? Não! Mas... Tá bom! Senta aqui! Vamos... Senta aqui! O... 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 Alô! 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 Quem tá falando? 33! Alô! 33! O que que foi? O que que foi? Gente, é sério isso? É sério! É sério! Lógico! O que que aconteceu? É meu nome, eu não tava pra arrega-cena! Você ganhou? Ganhei! Não, eu fui comemorar! Não acredito! Ah, não! Não é possível! Ah, não é possível, gente! Alô! Isso! Quem tá falando? Alô! 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 33! Ah, não! Não! Mentira! Eu joguei 33 no Mega Center! E aí? Olha lá! Você vai dividir com ele? Não! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo! Se inscrever no nosso canal! Vai ser o próximo vídeo!